E aí galerinha, aqui quem fala é o Caminho aí galera E hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal Hoje o vídeo é que estamos num mapa muito legal, galera De vários e vários minigames pra gente testar as nossas habilidades, galera Eu peguei um mapa muito legal, na verdade eu vi no canal do Jazz Sério, muito bacana E o Jazz fez uma pontuação legal, a gente vai tentar bater a pontuação do Jazz Porque nós é assim, galera, nós tenta passar a pontuação dos outros, né Então Jazz, fica ligado, esse é o desafio pra você Galera, como é que funciona esse mapa, né Ele tem vários e vários minigames E cada minigame você tem que tentar fazer sua pontuação, né E aí ao decorrer ele vai mostrando a pontuação de todos E aí você vê se você é o melhor ou não, né Então vamos lá, galera, já vamos começar Lembrando que se você gostar do mapa, já deixa aquele tapa no gostei Porque ajuda muito na divulgação Vocês sabem como ajuda na divulgação E já deixa o gostei bizarro, galera Que vocês são épicos, beleza Vamos lá, galera, primeiro minigame que a gente veio É dificuldade normal E esse daqui é uma coisa bem legal A gente vai começar com flecha e a gente tem que acertar os bichos Aqui, ó Por exemplo, ali, ó Olha, ó Aqui, ó, esse daqui é fácil Esse daqui não é nada complexo E aí eu já errei Legal É, eu acho que eu... Ai, eu acho que eu perdi Ai, caraca Ah! Caraca Ah, tá bom Eu acho que eu posso deixar, só que eu não posso deixar zumbi Tá bom Ah, entendi Beleza Oh Beleza Ah, galera Fácil Fácil Normal Tranquilo Primeiro minigame Bem tranquilex Mamelex, né Eu acho que conseguiu, né Eu acho, né Não sei Não sei Conseguiu Boa Conseguimos Primeiro minigame tranquilo Segundo minigame, galera Easy também Bem fácil É o seguinte Vai aparecer umas cores ali em cima E a gente tem que copiar essas cores Só que o Cauê não é muito bom nisso Vocês já vão ver por quê Por exemplo Ah, não, não Tá, tá bom Branco Vamos lá Ai Branco aqui em cima Laranja Ai, caraca Beleza Vermelho Caraca Vermelho Preto Ai, caraca Laranja Ai, verde Ai, caraca Aqui em segundos Verde Ah Verde E aqui azul Pronto Deixei o suspense no ar Eu quis demorar um pouquinho Beleza Preto Beleza Preto Beleza Ah Tá, tá É um pouco complicado pra mim Que eu não sou muito bom nisso Tá Aqui Que que é rosa E Aqui, pronto Beleza Vamos lá Aqui 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 E aqui Tem que ficar decorando lugares, né galera Pra você não errar Tá bom Verde Pode Ah Vermelho Aqui Preto Aqui E Branquinho Aqui, aqui E aqui embaixo é branco Tá bom Branco, branco Vermelho Vermelho Ah Droga, droga Droga, droga Quando a gente erra, galera A gente Ai A gente tem que voltar A gente tem que quebrar e voltar Ai Tá bom Caraca Eu peguei Ai, peguei o difícil Não posso deixar um só Eu tenho que fazer os grandão primeiro Beleza Tá bom Ai Verde Pronto Tá, tá Ah Tem mais um Aqui E aqui E laranja Ai Caraca Laranja Caraca Laranja Ai Laranja Caraca Eu já tô ficando confuso É Tem muita cor agora Amarelo Amarelo Ai Branco Ah Faltou um Ai caraca Beleza Branco Caraca Tá complicado Preto Preto Ai caraca Já era Perdi Preto Vermelho Ah Laranja Vermelho Amarelo Amarelo Rosa Rosa Outro rosa Não, não vou conseguir galera Eu vou conseguir Ah, eu sou muito ruim nesse Ah, esse daqui eu até consigo Vai Tá bom Aqui Caraca Eu odeio esses daí Que tem cores, tá ligado Galera, tem muita cor Velho Porque eu Dá nó na cabeça Sério Vocês tem que jogar Pra vocês verem que dá mó nó Na cabeça Tá bom Beleza Aqui embaixo Laranja Laranja Ah, esse daqui é mais fácil Preto Consegui Pronto Donnie galera Donnie Tamo conseguindo Nibem Bom Esse daqui galera É um pouco complicado Porque esse daqui a gente tem que cair Esse daqui é raid demais Porque vai abrir esse chão E a gente tem que cair na água E velho Ai, vai ser Vai ser difícil pra caramba Pula Caraca Não Ai, velho Ai, caraca Ai Ai Não Foi errado galera Foi errado Cara Ah, eu podia também cair nesse Né Droga Deu fail Galera Tamo num outro level 4 Dificuldade Hard Esse também É muito difícil Por quê? Vou explicar pra vocês como é que funciona É Vai vir um botão aqui E eu tenho que Subir uma obsidian Vocês já vão entender Então deixa eu já Deixar mais ou menos aqui E apertar here E ó Ó Eu tenho que Ó, bater Ai Aí Boa Consegui galera Não Deu fail Por que eu dei fail Ah Não é isso Ai, droga Apertei errado Dois Ah, perdi Uh, galera Eu pensei que era assim Tá Level 5 Dificuldade normal Galera Esse daqui vai começar a vir Tipo uns blocos Aqui na nossa frente E o nosso objetivo É ficar fugindo Na verdade Esse daqui Até que não é tão difícil assim Só É, na verdade É Nossa Ai Ô Boa Eu tenho que desviar bem rápido Galera Tá Eu tenho 60 segundos Pra poder ficar desviando aqui Só como tá no modo hard Galera É vir um do lado do outro E aí eu vou ter que, né Usar minhas habilidades É Pra poder fugir Lembrando que eu não posso ir pra frente Tá, ó Vocês tão vendo que eu não consegui pra frente Só consegui pro lado Né, então Caraca Eu não gosto que é na ponta Velho Ai, caraca Ai, caraca Boa Nossa, na ponta é horrível, galera Não fiquem na ponta Você não tem onde pra fugir Tá, temos 20 segundos ainda Ai Caraca, isso daqui é complicado Porque Se você ficar muito na ponta É ruim pra você sair, né Deixa eu Ah, legal Como por exemplo Eu tô agora, né Nesse exato momento Vai Ai, caraca Ai, passei Boa Ai, passei, passei Boa Caraca, vai, vai 5 segundos Ai, caraca É o tempo daquele vim Corre Boa Boa, vou conseguir Uhul Consegui Don Boa, galera Bom Esse aqui é bem fácil, galera Level 6 Dificuldade normal Bem fácil A gente tem que só responder algumas Perguntas de divisão, ó 4x1 4x1, 4 Né Cauê também não vai errar isso, né Pelo amor de 4x1, 4 O cara tá Não tô entendendo o que esse cara tá fazendo aí 3x9 dá 27 27 Isso mesmo É, eu sabia, hein, galera 4x1 Ó, ele tá dando umas fáceis, velho 4 Beleza, vamos lá 8x7, 56 Isso Eu sei, galera Tá vendo? Tabuada Cauê é o mestre, tá 4x5, 20 Vamos lá, mas eu fiquei olhando Eu nem olhei pra conta, 5x7 35 Caraca, fácil né velho, fácil 8x3, 24 Mano Eu nunca fui bem na escola, mas Kaká aqui tá no 27 Kaká tá dando aula galera 20, 8x8, 16 Eles botam tipo Menos 6 velho, quem vai errar menos 6 Tá ligado? Bom, esse é difícil galera Sério, porque vocês não vão entender isso Aqui eu tenho que meio que decorar as cores Eu acho que é basicamente isso, vai aparecer Não, é isso? Eu não sei como é que é, eu acho que é isso mesmo Eu tenho que decorar a ordem, eu acho que é isso, vai, vamos lá Vamos decorar a ordem Vermelho, azul Amarelo Verde, vermelho, azul, amarelo, verde Azul, amarelo Vermelho Verde Verde Ixi, eu já me perdi Ixi, galera Peraí, vamos ver de novo Vermelho Verde Vermelho Tá, tá, eles fazem Tchu, tchu Tchu, tchu Aí volta pra cá Volta pra cá Volta pra lá Tá Tá, eu acho que eu consigo Vamos lá É tchu 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 Aí Tchu 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 Ah, eu falhei Caraca, nossa Não, galera Por isso que esse é hard, velho É difícil pra caramba, galera Nossa, velho Não, vocês viram que é Cara É complicado pra caramba Eu fiz o meu tempo, galera Foi de oito minutos Que a gente jogou Quase, é nove minutos praticamente, galera Vocês viram que é muito, muito complicado, galera Mas, tem outros minigames aí que vocês vão ver mais pra frente Então, se você gostou e quer que tenha mais vídeos de minigames Ou, faz aí na sua casa Tenta ver se você consegue fazer todos esses minigames E mostrar aqui Eu quero ver se você consegue Você, baixa Memoriano Eu quero ver se você consegue todos esses minigames, galera Lembrando que se você gostar desse vídeo Não esqueça do gostei Compartilhe nas redes sociais E comenta o que você achou Só pra me mostrar o que você tá achando dos vídeos, galera Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço do Cauê Fiquem com Deus E até mais Tchau